fala meus amigos como que vocês estão tudo tranquilo bom dia boa tarde boa noite galera então galera vou começar esse vídeo aqui tô aqui ó vim aqui pra cima aqui a gente já contemos pra vocês aí que a gente já bateu os mil inscritos graças a deus conseguimos uma meta agora galera que queria pedir pra vocês é que vocês se inscrevam no canal ative o sininho galera porque eu tava pesquisando aqui no celular aqui os inscritos do canal eles não estão assistindo os vídeos quem tá assistindo os vídeos são os não inscritos pessoa que é da plataforma do youtube lá que o youtube joga eles assistem mas eles não são inscritos e os e os inscritos do canal são que seguem o canal aí eles não estão assistindo galera então assistam os vídeos deixa um like porque é um sonho né galera um sonho que a gente tem para nós conseguir realizar e vocês verem nós comecemos uma casa ali ó a gente começou do zero a gente ainda não tem nenhuma criação ainda só tem uns cachorrinhos a gente desculpa galera a gente não tem um não é que não tem a gente não quer ter agora criaçãozinha agora que nem galinha porco essas coisas a gente não quer ter a gente quer primeiro ajeitar todas as coisas lá aí a gente depois a gente vai vai ter então galera então eu queria pedir mesmo pra vocês vocês assistirem os vídeos assistirem comentar compartilhar se inscrever e não se esquecer de ativar o sininho porque o youtube não tá não tá recomendando os os vídeos não sei que aconteceu com ele vários canal tão reclamando aí que o youtube não tá recomendando então deixa lá inscrição de vocês certinho se tá tá certinho inscrição lá pra poder ter os vídeos toda vez que a gente publicar um vídeo ele aparecer aí pra vocês aí beleza pessoal e nós estamos aí ó estamos andando um pouquinho aí hoje é um domingo galera nossa casa tá lá embaixo aí ó é top né galera ó lagadão lá tá vendo ó e tá cheia galera e onde anda vitória lá cidade vizinha aí tá lagando tudo aí mas a gente tá num lugar top aí não tem perigo desse negócio de alagamento aí mas eles lá tão sofrendo a gente tem parente que mora lá então volta e meia eles manda um vídeo lá é triste galera e agora agora deu uma parada deixa eu ver um pouco mais o tipo que tá o tempo galera olha bem fechadão aí ó não sei o que vai acontecer pode ser que chova de novo então é isso aí galera eu queria fazer esse vídeozinho aqui aqui em cima aqui ó nosso terreninho aí pra pedir pra vocês assistir os vídeos se inscrever deixar o like pra nós aí beleza galera esse foi um vídeozinho curto que eu fiz aí só pra pra mim pedir isso pra vocês aí beleza galera sei que todo mundo a vida de cada um é corrida aí mas a hora que tiver um tempinho aí vai lá e assiste lá galera beleza então Deus abençoe vocês aí e até o próximo vídeo tchau obrigado